Música A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a utilização do reconhecimento fotográfico como única fonte de provas para incriminar suspeitos recebeu nesta quinta-feira um especialista em direito probatório que pediu aos parlamentares a elaboração de regras para o Estado criar um banco de dados sobre o tema e que a alerje promova em parceria com o governo cursos e treinamentos voltados à polícia judiciária do Estado A terceira reunião ordinária da CPI ouviu nesta quinta-feira o advogado Caio Badaró Macena autor de artigos científicos e especialista em direito criminal e probatório Caio apresentou uma extensa pesquisa com o tema erro judiciário tendo como base a utilização do reconhecimento fotográfico Além de dados históricos, o advogado falou sobre as principais falhas dessa prática que por natureza é fundamentada na memória das vítimas que acabam suscetíveis ao erro Além disso, o reconhecimento fotográfico muitas vezes é utilizado de maneira equivocada com álbuns repletos de suspeitos e com a prática denominada de show up Acredito que o principal problema talvez seja que as duas práticas mais vistas sejam o show up, aquele em que você mostra apenas a foto de uma pessoa você reconhece essa pessoa, uma prática sugestiva, absolutamente sugestiva e a outra prática que a gente vê é a do álbum de suspeitos em que você tem vários suspeitos sem nenhum método para escolher qual suspeito está ali O ideal é o oposto disso tudo O ideal é que você tenha o que se chama de alinhamento justo em que você tem um suspeito e idealmente cinco fillers que são chamadas as pessoas sabidamente inocentes que vão compor aquele alinhamento que pode ser fotográfico porque o que a ciência indica é que não há distinção em termos qualitativos entre um reconhecimento, um alinhamento justo, fotográfico e presencial Questionado do porquê o Rio de Janeiro figurar no topo do ranking quando o assunto é erro judiciário causado pelo reconhecimento equivocado de culpados o advogado levantou um importante questionamento se essa posição está relacionada ao número de falhas efetivamente cometidas ou se o Rio de Janeiro é o estado que tem a defensoria mais competente no que diz respeito ao levantamento, a elucidação e a publicização desses casos Por isso deixou como uma das contribuições a importância da CPI se debruçar em legislações que possam construir uma base de dados eficaz Produzir dados, investigações empíricas é fundamental A dificuldade de conhecer a realidade naturalmente implica numa dificuldade em alterar a realidade Sem um diagnóstico fica muito difícil oferecer o remédio dos problemas E no Brasil é reconhecidamente um país em que se produz poucos dados sobre o sistema de justiça criminal Por isso creio que essa casa legislativa poderia contribuir em parceria com os poderes executivos, judiciários, estaduais na criação de uma espécie de programa de investigação empírica que não se resuma, que possa evidentemente começar pelo tema do reconhecimento das pessoas mas que não se resuma a isso Caio ainda falou sobre a importância da capacitação dos policiais na abordagem e no uso de técnicas que possibilitem um reconhecimento baseado em estudos científicos E citou o caso da Polícia Civil de São Paulo que em parceria com órgãos do Estado criou um banco de dados fotográfico que utilizado junto com o software promove o reconhecimento facial de suspeitos e permite a utilização do alinhamento fotográfico justo ao buscar pessoas não suspeitas quando o reconhecimento presencial não é possível Eles não se limitaram a isso Eles continuam promovendo cursos lá de capacitação não só de reconhecimento de pessoas mas também de investigação, de um interrogatório correto mas me parece que essa é uma solução criativa que eles deram que possibilita a realização do reconhecimento fotográfico justo do alinhamento fotográfico justo e não vejo qualquer óbvio para que a gente pense numa mesma solução ou parecida para o nosso Estado Presidente da comissão, a deputada Renata Souza fez um balanço sobre a contribuição do advogado à CPI Ela reforçou a necessidade do Estado se municiar de dados e atuar na capacitação e formação de policiais mais especializados A parlamentar também falou sobre os encaminhamentos aprovados e as próximas audiências da CPI que irá receber a professora e técnica testemunhal Lilian Stein e o secretário de Polícia Civil, Fernando Albuquerque Posteriormente, também serão realizadas visitas em delegacias e na sede da Acadepol Caio Badaró nos traz também elementos com relação ao apagão de dados A falta de uma perspectiva do próprio Estado produzir dados estatísticas que revelem a situação danosa com relação aos equívocos no reconhecimento fotográfico Mas não só isso, revela também a necessidade de construirmos políticas públicas para a gente superar essa situação Uma delas seja ocupando e obrigando ao Estado mesmo se responsabilizar com relação a isso Mas as práticas cotidianas dentro de uma delegacia de polícia também fazem diferença Você imagina colocar um álbum de fotografia com vários suspeitos para que uma pessoa aponte um É exatamente aí onde está o equívoco Porque a gente não sabe como esses álbuns são construídos Muitas pessoas que ali estão sequer passaram por uma delegacia Então, como essa foto foi parar nesse álbum? Essa é uma das perguntas que fica para a gente aqui em termos de atuação da CPI Mas também entendendo o nosso papel de formularmos regulamentações, leis e processos que dêem conta da superação dessa forma equivocada que o Rio de Janeiro está aí como recordista de casos